E agora, vamos ver o Simar, né? O Simar que tá aqui caladão aqui, né? Ele tá só concentrando, porque esse pessoal que faz assim, essas artes marciais, faz, por exemplo, do caso de luta, faz taikendo, faz judô, ele fica sempre assim, só observando, pra depois quando vir, vem a batada, né? Aí eu falei pra ele, devagar, hein? Ele falou que agora vai chegar. Vamos lá, Simar, você queria fazer, por exemplo, um convite? E depois do convite, nós vamos falar aí também a respeito. Você que faz parte, eu que não sei se você está fazendo parte também, do Seré, né? Isso eu quero saber, e agora eu só falo. Tá, bom dia, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar vindo aqui, divulgar um trabalho que a gente faz também. E te agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, matéria, certo? Eu tenho, eu nem sei o tempo que eu tenho de Seréia, porque essa moça que me levou pra Seréia, eu era menininho, de uns oito anos, eu acho, seis anos, sete anos, por aí, eu fui pra dentro da casa dela, certo? Minha mãe saia cedo, voltava de tarde, eu fui pra dentro da casa dessa moça aqui, graças ao meu bom Deus. E ele sabia que minha mãe não podia passar por essa situação de bebida, eu fui pra lá, graças a Deus, não aprendi a beber. E, assim, hoje eu tenho um trabalho lá no Seréia com ela, com parceria com ela, certo? Então, assim... E aí